É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, é o jacaré Hoje eu desliguei meu celular, hoje eu desliguei meu celular Eu nunca vou casar, eu só quero as piranha e o comar E eu vou viver na vida assim, eu não nasci pra rua Foi ela, que nasceu pra mim, isso porque é sentada Eu sou a sua escolha perfeita, bebê vem e vai tomar madeira Foi ela, que nasceu pra mim, isso porque é sentada Faz um movimento, faz um movimento, faz um movimento Chupa pra vestir loucura, chupa pra tu maluca Eu sou o cara que te cura, jacaré, é o jacaré, é o jacaré Chupa pra vestir loucura, chupa pra tu maluca Eu sou o cara que te cura, hoje eu desliguei meu celular Eu nunca vou casar, eu só quero as piranha e o comar E eu vou viver na vida assim, eu não nasci pra rua Foi ela, que nasceu pra mim, isso porque é sentada Eu sou a sua escolha perfeita, bebê vem e vai tomar madeira Me dá pra sentada legal, faz um movimento, faz um movimento, faz um movimento Chupa pra vestir loucura, chupa pra tu maluca Eu sou o cara que te cura, hoje é o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, é o jacaré Eu sou o cara que te cura Eu sou o cara que te cura, hoje é o jacaré, 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 é